Oi gente, eu sou a Gabi Oliveira e bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Estamos passando alguns dias aqui nos Estados Unidos e depois de Las Vegas viemos para Orlando. Nesse vídeo eu vou mostrar tudo para vocês que fizemos esses dias em Orlando, todas as atrações e passeios que fizemos. Bom dia, já era para a gente estar lá em Orlando, porém o nosso voo atrasou, a gente tinha que embarcar ontem à noite, a gente está embarcando agora pela manhã. São 5 horas de viagem e aí a gente já até tomou café já para não passar perrengue mais. É isso, estamos chegando. Agora sim, acabamos de chegar em Orlando. Depois de muito tempo esperando no aeroporto, estamos indo buscar as nossas malas. A cara de cansado dos dois. Todos também. Ah, imagina. Dormindo todo torto no aeroporto. Essa parte a gente não filma, né gente? Eu estou usando o aplicativo de busca, a minha mala está aqui e eu estou aqui. Então, ela chegou no aeroporto. Estou usando aquele AirTag dentro da mala para localizar a mala. Depois que eu perdi a mala, eu fiquei um pouquinho traumatizada. Depois que pegamos as nossas malas, fomos até a locadora pegar o nosso carro. A gente alugou esse carro para ficar esses dias em Orlando e daqui a gente também vai para Miami com o mesmo carro. Então, a gente já pegou na intenção de ficar nas duas cidades com o carro. E finalmente chegamos no nosso hotel, o Buena Vista Suites, que fica bem próximo dos parques de Orlando. Esse hotel, de frente para ele, vou mostrar para vocês, tem uma loja onde vende de tudo para a gente poder comprar, tipo, água, alimento, remédio. Olha, olha, tem um shopping ali, só atravessar a rua e a gente já está lá. Chegamos aqui no nosso quarto, aqui no Buena Vista. Deixa eu mostrar um pouco para vocês, olha. A gente chega e já entra na sala. É uma salinha, né, que tem que ter uma mesinha ali, a porta de entrada. Televisão, tem cafeteira, micro-ondas. Tem geladeira aqui embaixo. Tem banheiro aqui. Ah, tem que ter banheiro, né, gente? Aqui tem uma pia. E aqui é o quarto. Aqui a gente vai ficar. Tem uma outra TV aqui. Tem um armarinho. A janela. E é isso, bem grande o quarto, né, gente? Tem um armário aqui, ó. Tem ferro, tábua de passar-roupa. Chegamos em Holanda e já viemos para onde? No Walmart. Era o primeiro lugar que a gente queria vir, de qualquer jeito, para poder visitar. Vamos ver o que dá para comprar uns 5 dólares. Aqui é farmácia, não é? Eu quero que eu ia estar na farmácia aqui. Ah, não, que também é. Já estamos perdidos, tá vendo? Olha o cheiro de Holanda aqui. Nem pegamos carrinho. Eu acho que o Thiago vai querer até tirar uma foto na placa só para falar que ele veio no Walmart. E eu vou mesmo, eu sei que já estava aqui perto. Na volta eu vou tirar, então o carrinho encheu. Olha, eu esqueci de filmar, mas a gente pegou aqui, ó, bife grelhado, purê de batata pronta e salada de frutas. Vou pegar também uma salada para poder levar para comer. Aqui as saladas já estão prontas também, duas cortadinhas. Já perdi o Thiago. Incrível! Achei que eu estava procurando pão sem glúten aqui. Aí tem diversos pães sem glúten. Nota, vim para o supermercado com fome. Não é uma boa opção. A gente saiu do avião, colocou as coisas lá no quarto e viemos para cá. Não almoçamos ainda e são 5 horas da tarde. Mano, olha isso. Comprador do mês. Mentira, aqui está dando volume porque tem uma água ali debaixo, ó. Mas nós compramos as coisas para a gente ficar aqui, para ir no parque, para deixar tudo pronto. Compramos algumas coisas, tanto para poder comer amanhã no parque, para poder levar. E para fazer agora a noite, a gente decidiu não ir jantar fora e comer alguma coisa já dentro lá do nosso quarto. As comidas aqui, aqui eu não sei, em Orlando, mas lá em Las Vegas, onde a gente estava, as comidas eram boas. Só que é muito pesado, porque é muito molho, muito queijo, muita pimenta. Então a gente deu preferência hoje, por exemplo, para comer alguma coisa com a que a gente comprou aqui no supermercado, mas sem muito tempero. Café da manhã, batata, ovo, carne. Bom dia, segundo dia, nosso aqui em Orlando, fizemos compras, fizemos compras e depois fizemos lanche para o parque hoje, né? Por isso que a gente comprou aquelas coisas. E agora a gente está indo para o parque, hoje é o nosso primeiro dia de parque, vamos para o Magic Kingdom. São sete horas da manhã, o sol já nem apareceu direito e daqui a pouco já estamos chegando lá. Assim que a gente chega no parque, a gente pode seguir ou de trem ou de ferryboat até o parque, a gente vai de ferryboat. E aí, Thiago, animado? Só que eu tenho orelhinho, né? Tá todo mundo com ela e eu sei. Tá todo mundo de orelhinha do Mickey. Estou deslocado. Daqui do ferryboat, a gente já consegue ver um dos hotéis da Disney, bem ali, ó. Para quem não estava tão empolgado em vir no parque, já estava começando a ficar empolgado. Para a gente localizar os brinquedos, eu estou usando tanto o Google Maps, quanto o aplicativo da Disney mostrando os locais das atrações. O primeiro agendamento que a gente tem é Space Mountain. E aí, para ir para as filas, a gente tem que estar agendando. O parque ainda nem abriu, mas já está uma fila imensa para poder entrar. Aqui, ó, isso aqui são os nossos ingressos, ó. A gente comprou para dois dias de parque. Aqui, para a gente entrar no parque, a gente comprou os ingressos, né, através do site. E a gente utiliza um aplicativo da Disney para poder se localizar nos lugares e para poder também ter acesso aos ingressos. E não tem como não ficar encantado com toda essa decoração da Disney. É tudo muito detalhado e tudo muito bonito. Inclusive, toda a decoração já está no estilo do Halloween, que acontece no próximo mês. A Disney já está toda decorada para o Halloween. Inclusive, está tendo aqui as atrações de Halloween, que geralmente acontecem depois do horário dos parques. Os parques fecham mais cedo. E tem toda uma decoração temática, gente, está muito bonito. E chegamos no famoso castelo da Disney, que todo mundo sempre vê, todo mundo conhece. E nessa arena aqui acontecem muito dos shows durante o dia no parque. Vêm aqueles carros com vários personagens da Disney. Não sei se eu vou conseguir assistir, mas já fica aqui esse registro lindo num pouco do parque para vocês. E todo o parque, gente, se encontra a decoração, assim, uma mais bonita que a outra. O primeiro brinquedo que a gente está indo é o Space Mountain. A gente pegou o lado da fila expressa. Enquanto a nossa já está liberada, a galera ainda está esperando. Eu não sei se eu vou conseguir filmar para vocês tudo, principalmente dentro do brinquedo. Provavelmente não. Saímos do brinquedo. A gente está até tremendo aqui. Agora a gente está indo para o Tron, que é logo aqui na frente. E essa montanha russa, ela é em moto. É uma moto que a gente sobe em cima dela para poder andar. Fomos naquela montanha russa, Tron, muito da hora. Só que é muito curta, né, Thiago? É muito rápido. Muito rápido, gente, muito rápido. Agora a gente está indo em outro brinquedo agendado. Todos esses brinquedos a gente vai agendando. E conforme vai agendando, a gente vai indo para a fila. O dia aqui está bem quente. E para a gente se localizar no parque, porque o parque é imenso, a gente está usando o Google Maps. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau Buzz Lightyear! Eu ganhei, o Thiago perdeu. Eu não sabia como é que atirava. Gente, é um brinquedo de criança, ele não sabe como é que atira. Ele todo feliz que falou que tirou uma foto com o Buzz Lightyear. Mostra a foto. Tudo embaixado. Esse foi um dia que a gente andou bastante. Os parques da Disney são imensos. E ainda com o calor que estava, deu para cansar bastante. Agora a gente está prosseguindo aqui para o Brinquedo da Pequena Sereia. Qualquer lugar que você olha, por um lado, tem um brasileiro. Aqui no Walmart, todo lugar tem um brasileiro. Mas é muita gente aqui do Brasil. O legal dos parques da Disney é que todo brinquedo que você vai, desde a entrada até o final do brinquedo, ele é todo decorado e temático de acordo com a atração. E no parque do Magic Kingdom que a gente está, você vai encontrar brinquedo desde os mais radicais até brinquedos mais infantis, como esse da Pequena Sereia, onde a gente apenas sentava no carrinho e ficava olhando todo o cenário, admirando toda a beleza do mundo da Pequena Sereia. Agora a gente vai tentar ir na montanha dos Big Thunder e estamos indo para lá agora. A gente pegou um pacote de New Plus que dá direito a filas expressas, então a gente consegue agendar o horário que a gente vai no brinquedo e entra mais rápido do que o pessoal que fica na fila esperando. Geralmente os tempos aqui de fila demoram de 25 até mais de uma hora. Entramos numa área aqui que é toda voltada para a decoração de faroeste. Esses aqui estão os cartões que dá a gente acesso aos brinquedos agendados. Aí ó, o pessoal da outra fila aqui, todo mundo ali esperando e a gente passando direto. Depois da montanha russa dos Sete Anões também fomos o brinquedo dos Piratas do Caribe e mais uma vez era um brinquedo que apenas retratava os cenários do filme de forma muito real. Aliás, esses brinquedos não costumam ter limite de idade nem de tamanho para poder ir, então tá tudo bem levar a criançada. Logo depois dos brinquedos do Piratas do Caribe, a gente conseguiu ir para um desfile que acontece por volta de meio-dia e é um desfile com os carros alegóricos cheios dos personagens da Disney. Nesse momento, todo mundo que está no parque se concentra no mesmo local para ver toda a atração. E é tanta gente no mesmo local que às vezes fica até difícil de achar algum lugar para poder assistir. A gente parou aqui para assistir a parada da Disney, né, que é os carros alegóricos dos personagens. Eu acho que a gente pegou o melhor local, porque tem sombra e a gente consegue ver também. O Thiago pediu um Frozen Caputino. Gostoso! O meu Frozen Caputino, você tá ali na fila que você não precisa. Depois de conseguir concluir todas as atrações que a gente queria na Disney, agora a gente tá dando uma voltinha em um trem que dá a volta no parque inteiro. Não é um brinquedo radical, é um brinquedo de passeio mesmo. Com muito calor. A testa tá brilhando já. Finalizamos o nosso dia aqui, conseguimos em todas as atrações que a gente queria e agora a gente vai pegar um trem de volta para o estacionamento onde a gente estava. A gente estava vindo normalmente pela via que a gente deveria ir. Ai, ar condicionado, graças a Deus. Bateram no nosso carro. Aí deu esse arranhado aqui, ó. E agora o Thiago tá resolvendo ali com o pessoal. Ali ó, aonde ela bateu. A gente tava vindo normalmente pela via que a gente deveria ir. E a mulher jogou o carro na nossa frente. Simplesmente isso. Na nossa frente não, na traseira do nosso carro que a gente tava dirigindo. A gente só sentiu aquele chacoalhão, na graça de Deus tá tudo bem. Só que o problema é que deu uma rama ralada ali no carro e o carro é da locadora. Agora a gente tá olhando aqui como é que vai resolver isso de acordo com o que a locadora pede pra resolver. E é isso, gente. Difícil, né? Estávamos vindo com o atlete. Resumindo a tour do carro que batemos. Que bateram, né gente? Não resolveu nada. O Thiago tentou ligar pra concessionária. A moça tentou ligar pra concessionária. Ninguém atendeu. Depois assim parece que ninguém quis atender mais. E é isso. Pegaram os dados dele, hein. Ela pegou os dados dele. E aí ela vai tentar resolver direto com a locadora. Não, na realidade ela abriu já um chamado, Gabi. Aqui na Flórida é diferente da forma que a polícia atua. Não é igual o Brasil que vai lá e faz um video. É, então. Conseguiu fazer, ele conseguiu conversar, abriu um número. Aí amanhã tem que ligar lá na locadora e passar esse número pra locadora. E o resto é tudo com ela. Porque eu já peguei... São três documentos. É a habilitação, o documento do carro. E um outro documento que eu não me recordo o nome, mas que ela me enviou também. Eu passo esses três documentos mais o número do chamado. Aí o restante é tudo com ela. Porque já tem esse número do chamado que ela abriu. É isso, gente. É isso. Mais ou menos isso. Difícil de entender. Mas o carro tá funcionando. Isso que é bom. Graças a Deus. Bom dia, bom dia. Segundo dia de parque. Hoje a gente tá em Hollywood Studios. E a gente vai aproveitar o dia aqui. A gente tá já na parte do Toy Story Land. E vamos no primeiro brinquedo. E eu vou mostrar tudo pra vocês hoje. E hoje, além do parque que eu vou mostrar tudo pra vocês. Vou falar também um pouco sobre os preços que a gente pagou. Pra vir pros ingressos. Todos os pacotes que a gente adquiriu aqui no parque. Pra poder aproveitar todos os dias. Sem estresse. Com fila. Hoje não muito diferente de ontem. Tá bastante quente aqui, gente. Eu tô quase passando. Eu saio meu lado de protetor solar. Tanto que eu tô de cabelo preso. Pra não pegar protetor solar no cabelo. E agora a gente tá indo pro nosso primeiro brinquedo de hoje. Hoje também a gente fez a aquisição do Jimmy's Plus. Que é um pacote adicional do ingresso. Que você compra pra poder agendar as suas atrações. Ou seja, você agenda no tal horário. Então você pode ir naquele horário ali. E não enfrenta tanto fila. A Disney Hollywood Studios. Ela é um pouco diferente do Magic Kingdom. Porque ela tem atrações mais radicais. Então é que você não acha tanta criança menorzinha. Um pouco de cenário de Star Wars pra vocês. Cara, eu acho que é Star Wars, tá? Não sou fã do filme. Então não tem como eu discernir se realmente é Star Wars. É sim. Acabamos de identificar. É de Star Wars. O valor que pagamos pra dois dias de parque pra cada pessoa ficou em torno de 1.400 reais. Não fizemos aquisição dos ingressos direto do site da Disney. Compramos pelo Rumo a Orlando. Que é uma agência brasileira onde se vende os pacotes da Disney. E além dos ingressos. Eles também tem um serviço de agendamento de filas no dia dos parques. Esse agendamento de filas você consegue pelo Disney Plus. É como se fosse um ingresso que você compra à parte. Mas ele só está disponível meia-noite do dia que você vai no parque. Ou seja, fomos no dia 26. Meia-noite do dia 26 que ele estava disponível pra comprar. O valor do Disney Plus varia entre 15 a 25 dólares. A gente entrou no brinquedo errado. Ou no céu. A gente queria vender esse. Só que a gente tinha agendamento pra outro brinquedo. Enfim. Esse agendamento de filas pelo Disney Plus. Você só consegue também fazer no dia que você vai no parque. A partir das 7 horas da manhã. Então contratamos o serviço do Rumo ao Orlando. Que também fazia o agendamento das filas pra gente. Enquanto a gente se divertia nos brinquedos. Então tanto no Magic Quinto quanto no Hollywood Studio. A gente pôde contar com o suporte deles. E eles conseguiam ver quais eram os melhores horários pra cada brinquedo. De acordo também com as filas do dia. Olha lá, Thiago tirando foto. Com todos os brinquedos que ele vai. Vai, tirou? Tá tirando. Bem empolgado ele, olha. O brinquedo que a gente tá agora se chama Toy Story Mania. É um carrinho que você sai atirando nos brinquedos. Eu não sei, mas eu acho que eu vou ganhar de novo. Ou não. Já que talvez tenha ficado mais esperto do jogo anterior. Ou talvez eu seja um cavaleiro e esteja deixando a minha donzela ganhar os jogos. Não sei. Pra alegria, como é que ela fica feliz? Vale a pena. Vale a pena. A gente usa óculos 3D pra poder visualizar todo o jogo. Um casal feliz de idosos ali indo brincar. Tá vendo? Não tem idade. Mostra aí seu brinquedinho, Thiago. Perigoso agora. Tá mostrando que o Thiago perdeu. Esse foi minha pontuação. Eu ganhei, Gabriel. Brincadeira, gente. Ele ganhou. Essa aqui foi a pontuação dele e essa foi a minha. É o melhor veículo. 140 anos passando. Ó, o melhor veículo, ó. Muito bom. Quem quiser pode também vir aqui pra fila pra tirar uma foto com os personagens. Tanto aqui quanto no Magic Kingdom. Podia fazer isso. Tirar foto com as princesas, com os personagens. A felicidade da criançada. Aí ó, Buzz Lightyear também parou ali pra poder tirar fotos com a criançada. Então, vem aqui. Ei, partner. Boa, eu estou feliz de ver você. Depois da gente se divertir em Toy Story Land, vamos ver um pouco do espetáculo de Frozen. Demora em torno de 30 minutos mais ou menos o espetáculo e ele conta resumidamente um pouco do filme de Frozen. E esse espetáculo tem horário e já está incluso no ingresso da Disney. Estamos indo agora na Hollywood Tower. É o hotel do terror. É aquele, gente, que a gente sobe no elevador e despenca de uma vez. A sensação é de um elevador caindo, é isso mesmo. Como os outros brinquedos não dá pra gravar, mas eles registraram o momento que a gente estava no brinquedo. Esse brinquedo da torre, eu confesso que é um dos brinquedos que, a sucessão que eu mais tenho medo. Porque é a sensação de elevador caindo. Cara, você entra no elevador, você não entra a mesma coisa no elevador depois disso. Agora a gente vai na montanha-russa do Aerosmith. Aí, chegamos na parte da montanha-russa do Aerosmith e é toda temática. Música, os barzinhos e é uma dos mais concorridos, gente. Antes de ir pra próxima atração, fizemos uma pausa aqui pro almoço. E aí eu pedi um poque com salmão cru. Salmão não, né? Atum cru. E o Thiago pediu batatas com carne. A gente tá aqui num restaurante que fica do lado da próxima atração. E é um restaurante todo temático com Star Wars. Agora entramos num brinquedo chamado Millenium Falcon. Eu nunca esqueci desse brinquedo, eu não faço ideia do que que seja. Mas é, enfim, vamos lá. Depois do Millenium Falcon, brinquedo Star Wars, fomos no Mickey Runaway. Que é um brinquedo mais tranquilo que mostra toda a história da Disney e todos os seus personagens. Esse é o último brinquedo que a gente tá indo agora no parque. A gente já fez todos os brinquedos que a gente queria. São quase 6 horas da tarde. E esse brinquedo a gente só conseguiu agendar esse horário. Em Hollywood Studio, a gente conseguiu um total de 9 brinquedos. Todos feitos com o agendamento do Genius Plus, que é o Light Lane. E sem ficar muito tempo nas filas. Essa última atração que fomos, ela é muito concorrida. Por isso que nós conseguimos horários só a partir das 6 da tarde. E realmente parece que você tá dentro do filme de Star Wars. Música E assim finalizamos mais um dia no parque da Disney. E depois de visitarmos os parques da Disney, é claro que fomos conhecer a cidade da Disney. Música Música Dia 27 de setembro, hoje o nosso passeio é por aqui. Na cidade de Celebration, que fica bem próximo de Orlando, onde já está hospedado. E é uma cidade bem temática, porque quem desenvolveu essa cidade foi o Walt Disney. Então toda a decoração da cidade é bem temática, parecido muito com a Disney. E é uma cidade bem pequena, com poucos lugares para você comer, poucos hotéis. Mas mesmo assim, a gente veio aqui dar um passeio, visitar para conhecer um pouco dessa cidade. Aproveitar também e fazer umas filmagens e tirar umas fotos. Música E as casinhas aqui são todas assim, bonitinhas. Na verdade isso aqui é um apartamento de três andares, pelo que eu estou vendo aqui. E aí você passa pelos apartamentos, a parte da frente tem cadeiras e mesas para você sentar. Tem até um óculos ali. Tem até um óculos ali. Provavelmente, vai lá Thiago, pega lá, vê se você pode pegar. Aqui ó, mais uma casa aberta aqui. Não sei se é para a gente sentar ou se é só para os moradores mesmo, mas enfim. Fica tudo ali ó. Chegamos em uma casa aqui, já decorada para o Halloween. Olha que bonito. A gente vê o quanto é diferente as casas aqui em relação as casas no Brasil. A maioria das casas nem tem grade para poder limitar a casa. Já é acesso ao passeio direto. Essa aqui até tem, mas é uma grade baixa. Para a gente ver o nível de segurança do local. A cidade não é muito grande não. Ela fica inclusive muito próximo do hotel onde a gente estava. Mas é uma cidadezinha bem temática. Então assim, para quem curte fazer umas fotos mais legais e quiser vir aqui tirar algumas fotos e conhecer também um pouco do local, vale a pena. A gente veio mesmo para bater perna e conhecer um pouco. Então é isso. O comércio aqui também é pouco. A cidade é muito pequenininha. Aqui a gente encontra muito esquilinho. E eles são muito fofos. Mas eu acho que eles são um pouquinho tímidos com câmera, viu? Na realidade você não tem nada para dar ele com as comidas. É por isso. Ele está do bom lado. E nem pode. O que? A criançada ali fritando na água. A gente resolveu dar um passeio aqui pela orla da lagoa. Mas a vontade mesmo era de estar ali ó. Junto com a criançada ali tomando aquela ducha de água ali. A gente entrou nessa loja aqui e a gente está comprando alguns macarons. Aqui ó. Todos esses macarons aqui pedimos uma caixinha com oito macarons. E a gente pode escolher quais sabores a gente vai querer. E a gente jurava que ia tentar pegar um pôr do sol aqui. Olha como é que está o tempo. E gente, mesmo nesse nublado todo, e parece que vai chover novamente agora à tarde, está bem quente. Esse daqui vai ser o nosso almoço janta. Vamos ver aqui quais os macarons a gente... O Tiago estava falando que macarão é carne em qualquer lugar. No Brasil, nos Estados Unidos. Esses foram os sabores que a gente pegou. De cabeça eu não lembro. Mas é coloridinhos. A ideia é o seguinte. A gente experimenta e tenta adivinhar o sabor. Bananas. Bananas. Cheiro de bolo de salão. Eu disse que ia começar a chuva e já começou uns respingos. Ontem a gente estava lá na Disney e começou um chuvão. Tomara que hoje não tenha nem ideia daquele chuvão. Pelo menos a gente está próximo dos estabelecimentos. E durante o passeio vimos várias casas com decoração bem chum Halloween. Infelizmente nesse dia não deu para ver muita coisa porque mais uma vez começou uma chuva muito forte. E para finalizar a noite fomos jantar em um dos estabelecimentos da cidade. Nosso último dia aqui em Orlando. Hoje a gente já está indo para Miami. O carro que a gente alugou aqui em Orlando vai ser o mesmo carro que a gente vai para Miami. E a gente vai deixar o carro lá na volta. E assim finalizo mais um vlog aqui em Orlando. Se você gostou desse vídeo não se esqueça de curtir. E também deixar um comentário para incentivar a gente a fazer mais vídeos assim. Nos vemos no próximo vlog em Miami. Tchau.